Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois bem, eu sou o Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um deck test aqui no Magic Arena com essa continha especial aqui do Early Access, cedida pela Wizard of the Coast. Hoje nós veremos um deck com a novidade de M20, né? M20 tá chegando aí, a gente vai testar o Tribal de Goblins com as novas cartas, certo? Não chegou muita coisa pertinente para Goblins em M20, mas tem uma coisinha chave que a gente pode adicionar que no deck fica bem interessante. Vou mostrar aqui a lista para vocês. A gente tem aqui Choque e Golpe Relâmpagante com as remoções do deck, né? Pode ser um Burnie para complementar a vida do oponente também. Tem o Estigador Fanático, que é um Goblin agressivo muito bom, que pode matar criaturas de começo do jogo. O Prospector, que gera muito mana, gera interações bem legais com o deck. O Estigador, que gera dois corpos ali bem legal. Vapório, certo? Que no deck, como ele é Mono Head, ele vai poder gerar muita mana aí pra gente, que vocês já vão entender o que a gente quer fazer com esse mano. Chefe de Guerra da Legião, que é um Goblin bem bacana. O Comandante, que vai reduzir o custo dos nossos Goblins, também é bem legal e vai dar o ímpeto, que é muito importante. O Lança Correntes, que vai limpar a board aí muitas vezes, e muitas vezes mata até Planeswalker. O Frenese, o Frenese, ele serve aqui exatamente pra combar com o Vapório e fazer toda essa bagunça com ímpeto, enfim. Dá pra fazer uma bagunça bem legal com o Frenese. O Líder Revolucionário também vem aqui como a adição de M20, que veio pra revolucionar o deck. Afinal, o Líder, ele vai fazer que a gente revele os 4 cards do topo ali, vai colocar os Goblins na mão e o Demoes ali volta pro deck. Então assim, ele é muito versátil, porque ele dá muito Goblin pra gente. Ele tem ímpeto, então ele é muito bom. A gente fecha aqui com o Mestre, que é o Lorde, que pode fazer... pode expir artefatos, né? Esse é o nosso deck, a gente vai testar aí algumas partidinhas, ver como é que ele se sai, beleza? Não se esqueça de seguir a BlackerLots lá na Twitch, onde a gente tá fazendo várias lives, inclusive a gente fez a live do Early Access, tá? E também aproveita pra usar o cupomzinho de desconto EDXPLAY, sua loja parceira do canal, que tá aqui na descrição, combinado? Então é isso, apertem os cintos e Clayton PUNCH aí aquela vinheta. Tá lenta, amor, mas tá interessante. Eu vou manter... vou deixar um pouco de loucura, mas eu vou manter ainda mais que eu tô no play, então eu posso começar jogando um pouco mais pra cima aí. Ih, rapaz, tá. É o deck de Ley Line. Os decks de Ley Line muitas vezes tem mais removal, tem que tomar cuidado. Eu sei se ele não abrir de Dork, né, mas eu tenho um golpe relampejante pra dibrar isso aí. Vamos ver se meu chefe vai conseguir entrar a tempo. Torcer pra ele não fazer Llanowar? Não fez, perfeito, já tem 4 manas. A gente consegue fazer o líder em breve. Tá perfeito esse rolê aqui, ó. Vamos passar? Bom que ele só pegou Ley Line verde. Bom não, né? E agora o oponente aí faz um Dork. Ah, perfeito. É um Dork que eu mato. Que estranho. Não usar o Dork que tem Hexproof. Às vezes até usa, né? Bom, enfim. Tá lá. Vamos aqui de chefe. O oponente também abriu só de mana. Pode ser um Monogreen isso aí, né? Sei lá. Não sei se é o deck de Ley Line. Bom, fez Dork, tem Ley Line. Às vezes é só um Monogreen Ramp. Vamos ver o que vai rolar aí. Outro Dork. Beleza, campeão. Ó. Vamos dar aquela grada aqui. A gente pumpa o bichinho aqui. Bom que se ele bloquear uma 2-2, a gente mata o Dork e já resolve a situação. Foi dessa vez. Tá. Próximo turno vai rolar umas coisas. Cabreira, líder. Vamos ver se o líder puxa coisa boa pra nós. Puxou. Vamos pensar aqui. Ficou bem legal essa parada aqui dos cards, né? Nissa. É um problema. Nissa é um problemão, cara. Dá pra ele jogar meio mundo agora. Cara, essas 3 de resistência vai me ferrar, viu? Ó, Céu. Tá. Bom, ele sabe que eu tenho só um macaquinho aqui, né? Já bateu aí. Sem bloco. Beleza. Ah, podia puxar um Lorde agora. O Lorde ajuda pra caramba. Vai jogar mais bicho, velho. Só que ele tem que ter 4 ou mais criaturas. Ah, fez a Vivi do Flash. Tá. Ó. Isso é meio bom pra mim. Vamos ver se ele pega... Eu não vou saber a coisa que ele vai exilar, né? Fica exilado com a face pra baixo. Tá. De onde que ele tirou mana pra ser lá no War? Não entendi, mas enfim. Primeiro que eu vou jogar essa montanha. Chain Wheeler. Quanto de dano que eu causo aqui? Dois, quatro, cinco, seis... Sete, oito. Não é um grande, grande dano. Pode ser alguma coisa. Eu vou bater nele. Foi. Já vai soltar ele o counterzinho. Show. Vamos ver se ele vai chumpar alguma coisa. Não sei se ele bloca. Ele sabe que eu tenho instigador aqui. Mas não sabe que eu tenho dois, né? Não blocou. Vou fazer dois. Goblins e passar. Cara, torcer pra ele não fazer muito bicho. Ele vai fazer até... Eu tenho dois de dano na cara dele já. Com os instigadores. O chefe vai fazer outro bicho, dois, dois batendo. Tem que ver quantas criaturas ele vai conseguir fazer. Ele nem virou o terreno pra gerar mana ali. Sei lá o que ele tá pensando em fazer. Ah, já sei o que ele tá pensando em fazer. Com o pato do mundo, óbvio. Tá certo. Mas ele tinha que fazer volume, cara. Ele vai perder aqui na quantidade. Ele vai tentar pegar aqui um bicho? Não. Deu vigilância. Beleza. Eu vou bater com essa galera aí. Cara, esse é dois, quatro é o bloco aqui, né? Quatro, oito, nove, dez. Colocar não. Né? Vai querer ter um pump na mão, ele me sacaneia. Beleza. Ele tem três blocos. Ele vai bloquear os maiores. Maior. Chain Wheeler. Chefe. Líder. Passa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito do token extra. Cara. Primeiro que eu vou jogar o líder. Vamos ver. Às vezes a gente pega uns goblins aí, sei lá. Acho que não vem muita coisa pertinente não, né? Wheeler é bem pertinente. Ok. Eu adoro ficar dispensando agora essa caixinha aí, né? Vamos lá. Ligado. Cara, ele tem três blocos. Será que ele tem, tipo... Eu tô com medo dele ter prevenção de dano de combate. Se tiver, ele ganhou. Ufa! Vitória, moleque. Que boa. Goblins, ó. Aloprando aí o verdinho. Muito bom. Ok, pessoal. O oponente começa. Não é algo tão positivo assim ele começar. Mas eu vou equipar. Porque dá pra fazer isso aqui no turno dois. Que é bem legal isso aqui no turno três. E aí, Frenzy e Brawl. Vamos ver. Vamos ver. Falta um pouco de mana pro Frenzy. Se eu comprasse um terreno... Que pena. Tá, mas vai lá. Eu acho que o comandante no turno dois vai ser bem legal. Podia vir um Chain Wheeler, né? Aqui com o líder. Isso é fantástico. Lógico que eu preciso da terceira mana logo, tá? Doutor Arena. Capricha aí pra nós. O oponente tá muito embrasado. Não tá vindo. Vamos lá. Apagar aqui. Sacrificar você. Bora. Bater no haste. O bom é que ele dá haste pra todo mundo, né? O comandante. Pensar que a primeira vez que eu vi isso aqui foi lá em flagelo, cara. Uma das primeiras coleções que eu tive contato. Lá pros anos... Começo dos anos 2000. Saudade. Esse fim. É um barra um. Beleza. Ele pode jogar um terreno, né? Oh, que fantástico. Que fantástico. Tá. Líder. Vou cavucar mais Goblins. Que fantástico. Que fantástico. Esses Goblins que ele cavucou, né? Caraca. Esse Recife, ele não vai querer perder. Porque eu acho que o próximo turno, ele deve fazer um Manaf. Matar um dos meus bichos. Talvez o comandante. A gente tem o do quadro de matar esse Recife. Pra não tomar o Manaf agora. Viu? Cara, não tem erro, né? Comandante roda. É comandante. Bom. Não dá mais pra fazer o Mestre agora. Ele que matar o Manaf é muito difícil. Ele é 3-3, né, cara? Precisa muito fazer o Mestre. Ele vai colocar a marcadora aqui. Eu me ferrei. Nossa, eu me ferrei. Eu devia ter matado esse Recife. Fui muito ingênuo. Guloso. Tá. Batei aqui. Acho que ele toma. Toma ou não toma? Toma ou não toma? Toma ou não toma? Toma ou não toma? Ele sabe quanto é em Team Wheeler. Blocou. Então vai. Ele deve ter outro na mão. Bem capaz dele ter outro Manaf na mão. Mas o Manaf não mata o Goblin. A não ser que ele tenha muitos elementais. Ou ele tenha uma hélice. Golpe relampejante. Seja o que for. Mas é um match bem difícil. É. Ok. Droida. Nossa. Borde grande. Isso aqui é o terror, cara. Tem que matar logo esse Recife. Tá. Drau. Boa. Drau maravilhoso. Ó. Chefe. Vamos lá. Todas batem. Tem uma pequena chance. Vai caramba. Dele trocar um barrão aqui na 2-2. Se isso rolar, eu tô feito, cara. Perfeito. 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 É o que eu queria que acontecesse. Que aí eu resolvo aqui a minha situação. Pronto. Esse bicho aqui não vai ficar mais dando vantagem pra ele não. Chega. Tchau. Tá certo que agora ele pode fazer o Manaf de novo. Atacar o terror. Cara, esse gênio da tempestade aqui. Não é um gênio, na verdade. Mas parece um gênio. Ele é bem útil. Olha lá. O Manaf de novo. Mata Goblin. Mata o chefe, né? Mata o Goblin. Tá. Ok, ok. Elemental. Isso aqui é chato, hein? Ah, carambola. Tá. Fazer mestre. Vamos lá. Eu acho que ele vai chumpar aqui o Guerra da Legião no Elemental. Ou ele vai blocar no Manaf mesmo. Já que ele vai poder fazer o trigger aqui do Elemental pra pôr o marcador. Eu queria muito que viesse o Vapório, cara. Ele trocou ali mesmo. Ele quer aproveitar o marcador. Deixar esse voador gigante aí. Ou não. Tá. Não, é se ele fizer outro Manaf, cara. Na moral. Xandrinha. Ele me mata agora, né? 6. 7. 8. 9. Não, mata não. Ele tem dois turnos pra ganhar com o Gênio, né? É, isso aqui é complicado ele bater que eu vou blocar. Bloco na moral. Tá. Opa, sai. Não joga mais nada não. Ele vai jogar. Complicado, cara. Pior que não jogou. Ó, vamos lá. Você. Cara, eu não morrendo na próxima. Tô bem. Tô muito bem. Ele vai matar meu Lorde. Ele deve ter alguma coisa com flash também, né? Será que tem uma gola? Nossa. Morri. Caraca, mano. Isso aqui dá 5 de dano em um em cada... Tá. Puxa vida. E eu me lasquei, hein, cara. Porque, ó. Eu bato aqui do... 6 de dano só. Ele não precisa nem bloquear, mano. JJ. Essa aqui foi do elemental. Olha. Jogou bem demais. Bem agressivo o elemental, né? É um distribuidor que eu tô mais botando expectativa. O oponente começa. Não é legal, né? Mas... Cara, dá pra ir. Já pensou se tem um friends aqui? Já tem o Vaporium? Pô. Sucesso, né? É um cara de control, né? Fazer o seguinte. Prospector. E passos. A mão tá muito legal, cara. Se ele não mata meus bichos. O que é isso aqui? O W. O que ele tá fazendo aqui? Perceba ele não anular isso aí. Dá. Nem matar. Eu posso muito bem tomar um selar ou... Aquele fim de alguma coisa aqui. Encantamento só exila o bicho. Causa o terror. Tá. Tá com cara de super friends isso aqui, não tá não? Vai entrar uns planeswalkers? Ah, não. Ah, não. Tá. Ainda não consigo identificar que deck é esse. Mar beleza. Isso aqui me complica um pouquinho a vida. Vamos lá. Vaporium. Fanático. Marcador no Vaporium. Fanático aqui. Mata aqui. Show. Morreu. Bati aqui. JJ. Tá. O negócio que é o seguinte. Preciso de um frenzy. Preciso de um frenzy. E não tomar uma sentar ou uma nova. Tô com medo de ele fazer coisas com flash. Agora tem uns bichos com flash bem... Bem maneiro, né? Inclusive, tem uns simic flash rolando aí. Tá. Evidente. Cara, essa versão do Early Access... Realmente ela tá meio bugadinha dando essas travadas. Não tem como ser o PC, cara. Então eu... Tô meio cabreiro. O pessoal que tinha PC mais humilde realmente reclamou demais. De travamento e tal. Ó, vamos lá. Vamos limpar aqui a board. Aí a gente vem aqui com o Prospector. Vaporinho. Muita mana. Vem aqui. Líder. Vral. Mais um marcadorzinho no Vaporinho. Compra aquele draw bonito. Poxa, só veio ele, hein? Vamos ver o que veio aqui. Nossa. Tá bom. Não compensa sacrificar um monte de Goblin pra fazer isso, né? Vou mandar aquela grada aqui. Pena que não é letal, hein? Cara, eu ficaria bem chateado se ele matasse todos os meus bichos agora com uma nova. Vamos ver. Limpeza temporal. Tomei uma limpeza. Vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra nós. Isso aqui é perfeito. Perfeitíssimo. Tá, ele sabe que eu tenho o Mestre na mão, hein? Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Ele pode fazer um bloquizinho, dar um bounce, né? Tem muita coisa pro cara fazer. Exílio. Muito encantamento que exila as paradas. Chefe pode rodar. Né, chefinho? O cara conseguiu um tempo bom. Tempo do gelo? Vai virar o chefe, né? Tá. Cara, ele tá morrendo. Ele tá morrendo porque... Ah tá. Ganha o bloco. Perfeito. Porque eu faço o Lorde. Ele vai fazer o Bigato, né? Creio eu. Fez o Bigato. Ela bloca normal, né? Fada Marota. Ah, não tinha reparado que ela tinha sido reimpressa. Vamos lá. Ele chumpa uma. Toma outra. Vou blefar esse terreno na mão e passar. Ok. Ele tem que limpar de novo, né? Acho que ele talvez esteja esperando isso. Não. Fez uma fadinha. Ele tem que fazer mais duas criaturas. Ou matar o mestre. Ok. Matou o mestre. Não matou o mestre. Ele ainda não resolveu o problema dele, galera. É. Não resolveu. GG pros Goblins também. Mais uma vez. Goblins tá jogando bem demais, cara. Olha que fantástico. Bom, pessoal. Então esse aqui foi nosso Monohead Goblins. Eu espero que você tenha curtido. Esse deck bem divertido. Bem agressivo. E é uma opção bacana pra você farmar aí. Ranca eles melhor de um e tudo mais. Porque é um deck bem agressivo. Causa muito dano rápido. Às vezes mesmo o oponente dando um Master Muffles consegue voltar pro jogo. Então é bem legal. E fica de sugestão. É pra você que gosta de tribal, que gosta dos Goblins. É uma excelente sugestão. Então, finalmente, a gente pode fazer os Goblins jogarem bem, né? Dá até pra gente jogar com aquele artefato. Ele dá um bônus, se eu não me engano, pra um tipo de... Você escolhe o tipo de criatura, né? É o artefato novo que saiu. E ele vai dar mais um, mais um, pra aquele tipo de criatura. E você vai poder depois... Aqui, ó. O ícone de ancestralidade. Você pode usar essa carta aqui no deck. Se você curte a ideia, né? Ele vai ser um Lord mais barato que o Mestre. Mas não vai ser uma criatura, né? Pode ser útil. Você pode testar também. Enfim, essa é a nossa lista. Eu gostei bastante do resultado. Teve jogos bem justos. Então, se você já curtiu os Goblins aqui, deixa o like aí no vídeo. Não se esquece de dar o seu feedback nos comentários. O que você achou da lista? O que você mudaria? Como é que ficou? Como você acha que vai ficar? Será que Goblins vai jogar no meta? Não saberemos. Vamos descobrir aí pra frente, né? A gente fez um teste aqui. Ele jogou bem legal. Né? Então... Quem sabe? Não se esqueça que a gente tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Que tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali. Dá uma olhadinha como é que funciona. Como você pode se tornar um parceiro, um apoiador aí do canal. Lembrando que os apoiadores do Catarse recebem recompensas exclusivas e muito iradas aqui do canal. Beleza? Cupom de desconto da X-Place que a loja parceira também tá na descrição. Aproveita. Compra lá cards, acessórios, board games, presenteios, seus amigos e amigas. Recomende pros amigos e amigas nosso cupomzinho também pra eles usarem. Beleza? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. E Blacker Lotus desligando. A Blacker Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse. O link está aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Se você considerar apoiar o canal, você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp. Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal, o seu like, comentário e compartilhamento vale ouro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.